Versos do Bhagavad Gita Selecionados por Bhagwam Shri Ramana Maharishi Certa vez, Ramana Maharishi falava a um dos seus discípulos sobre a importância da Bhagavad Gita E este discípulo dizia que não conseguia reter o exato valor espiritual deste fragmento do Mahabharata Pois ainda que a Bhagavad Gita seja relativamente pequena, este discípulo se perdia no discorrer do ensinamento Ramana Maharishi, então, pensando nesta dificuldade dos homens em acolher a essência de uma escritura Fez ele mesmo um apanhado de versos do Bhagavad Gita Reordenando-os de um modo próprio Fala Bhagwan Krishna Ó filho da terra, o corpo é o campo E aquele que é consciente desse campo é chamado pelos gyanis, os sábios, o conhecedor do campo Saiba que eu sou o conhecedor do campo em todos os campos Ó Bharata, na minha opinião, o gyanis, o verdadeiro conhecimento É esse conhecimento sobre o campo e sobre o conhecedor do campo Eu sou a essência espiritual, o Atman, no coração de todas as criaturas Eu sou o princípio, o meio e o fim de todas as coisas A sua origem, a sua existência, o seu termo final Inevitável é a morte para os que nascem Todo morrer é um nascer Pelo que não deves entristecer-te por causa do inevitável O Atman nunca nasceu, nem jamais morrerá E uma vez que existe, nunca deixará de existir Sem nascimento, sem morte, imutável, eterno, sempre ele mesmo É o eu, o espírito Não é destruído com a destruição do corpo material O Atman não pode ser ferido nem queimado Não pode ser molhado nem ressecado Ele é imortal Não se move nem é movido E permeia todas as coisas Pois o espírito é eterno Compreende como certo, ó Arjuna Que indestrutível é aquilo que permeia o universo todo Ninguém pode destruir o que é imperecível A imutável realidade O que é irreal não existe E o que é real nunca deixa de existir Os rixes, os videntes da verdade Compreendem a íntima natureza tanto disto como daquilo A diferença entre o ser e o parecer Assim como o Akasha, o espaço, permeia os corpos sem ser por eles limitado O Atman, o espírito cósmico, reside nos seres Totalmente livre e não maculado por suas obras Nem o sol, nem a lua, nem o fogo fazem brilhar e iluminar minha morada suprema Onde, tendo ido, os que não são tolos Não mais retornam a este samsara É essa a vida do imanifesto O ilimitado, o perfeito, o todo, o eterno Quem atingir esse estado Não voltará ao mundo objetivo do samsara O homem liberto de vaidade, egoísmo e apego ao mal E que de todo o coração Devota-se à evidenciação do Ad Atman O eu divino primordial Superando os pares de opostos Como prazer e dor Esse é um sábio Guiane E ingressa na suprema realidade Quem despreza as leis éticas e espirituais das escrituras sagradas E vive sob o impulso da cobiça Jamais atingirá a perfeição Nem o bem-estar Nem a beatitude da meta suprema E aquele que nas formas mutáveis Contemplar a mim O único O parameshvara O supremo senhor O incriado e imutável Esse é um rishi Um vidente Que realmente vê Somente por uma devoção exclusiva E amor sem reserva Ó Arjuna Pode alguém ver-me assim Como eu sou na verdade E essa visão do meu ser universal Lhe dá Imortalidade Habitando em seu coração Eu sou a luz da verdade Cuja força dissipa as trevas nascidas Da noite da ignorância Quando as trevas cedem à luz Amanhece o dia E assim como o sol em pleno esplendor Revela-se o ser supremo Iluminando a meta final Uma vez que conheceste O que está para além da inteligência O Atman O eu supremo Supera os sentidos A mente e as emoções Pelo poder do eu sou Mata o inimigo Que tem a forma da cobiça E que é difícil de se encontrar Assim como a chama Reduz as cinzas A lenha Assim mesmo Consome o fogo da sabedoria Todas as ações E os efeitos do karma Todos os que Libertos de ódio e paixões Fortes na humildade E iluminados pela fé Superaram o seu ego humano E realizaram em si O Atman O eu divino Todos eles Se aproximam Da verdadeira paz em Deus Então Aproxima-se ele Do santuário de Brahma Passo a passo E conhecerá A beleza da paz Que habita no coração Perfeitamente dominado Lá onde impera Soberana a verdade E onde a alma goza Da verdadeira liberdade Do si mesmo O Atman E ainda que a mente Volúvel se rebele E tente fugir Para longe O Yogi Disciplina-a Pela força do amor E a reconduz Ao domínio Do ser supremo Ele que Repleto da virtude De Deus Governo os sentidos A mente e a inteligência Sem egoísmo Anseia pela redenção Esse se libertou Do desejo Do medo E da ira E vive na paz eterna Aqui e agora E por toda a parte Eternamente livre É nomeado Jivamukta No interior De cada criatura Habita o mestre E através de Maia Sua manifestação Cósmica Impele Todos os seres A gravitarem Em torno dele Assim como As periferias Da roda Giram em torno Do seu eixo central Refugia-te Unicamente nele Invoca O seu auxílio A ele Te entrega Com todo o teu ser E por sua graça Alcançarás a paz A suprema Beatitude Da vida Ele que sentou-se No carro de Arjuna Falou o evangelho Para Arjuna E removeu Toda a sua angústia Que essa encarnação Da graça Possa salvar-nos Harion Tatsat O seu auxílio